Então eu vou mandar uma mensagem aleatória aqui, oi, ah ele já percebeu e já está respondendo, então eu vou digitar aqui menu, ah funcionando, burger, digitado errado ali, duplo burger e, ah duplo burger, está aqui a nossa opção, vamos confirmar que eu quero um pedido e funcionando perfeitamente. Fala pessoal, aqui é o Dionda da DevAprender e neste vídeo nós vamos aprender a fazer isso que você acabou de ver, nós vamos criar um bot para o Telegram que vai responder mensagens automaticamente assim que ele receber elas e para este vídeo você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento prévio, eu só preciso que antes que você comece a fazer esse vídeo você desça aqui e digite começando para saber o que você está fazendo aqui comigo, então bora lá. Então para fazer esse vídeo aqui você precisa de duas contas, uma é no Telegram que eu vou te ensinar como fazer aqui se você ainda não tem uma e a outra é no Repollet que será o nosso editor de texto, então se você não tem uma conta ainda no Repollet nós vamos usar ele aqui agora para criar o nosso código, então eu vou deixar o link na descrição, você vai entrar nesse site aqui e você vai clicar em sign up ou se inscrever se estiver em português. Então sign up, você vai se inscrever aqui, faça sua inscrição, depois que você fizer o login você vai cair nessa tela aqui. Então você vai cair numa tela tipo essa aqui e você vai apertar nesse maisinho azul aqui e você vai digitar Python, você vai escolher aqui a primeira versão do Python e dar um nome para o projeto que você vai criar. Eu vou chamar aqui de Telegram Bot YouTube e aqui você pode deixar como público mesmo ou privado se você quiser e eu vou deixar como público mesmo e clicar em Create Repoll. Quando eu fizer isso eu estou dentro de um editor de texto que nós vamos criar aqui o código para poder criar esse bot. Mas se você nunca criou um bot no Telegram antes, como que é esse processo? Bom, esse processo é o seguinte, você tem que ir e mandar uma mensagem para uma conta chamada Botfather e o Botfather vai criar contas para você. E para a gente fazer isso nós vamos fazer o seguinte, você vai digitar web.telegram.org. No meu caso já estou logado, então ele não vai dizer nada aqui, mas se você não tem ainda uma conta no Telegram, ele vai te pedir um número para que ele possa confirmar o seu número. Então digite o seu número aqui, receba a mensagem no seu celular e faça a confirmação. Depois que você já fez a confirmação, você vai entrar aqui no nosso Telegram Web e você vai digitar Botfather. Ok? Digita Botfather, entre aqui nesse chat. Então você vai ver um botãozinho de iniciar ou start, aí você vai clicar nele. Quando você clicar nele, você vai ver essas opções aqui em cima. Ok? E aí você vai digitar, você vai selecionar a opção New Bot. Então eu vou clicar aqui em New Bot e ele vai te pedir. Ok, qual é o nome que nós vamos dar para esse bot? Você vai dar um nome único aqui, eu vou chamar ele de Burger Deve Aprender. E agora ele vai te pedir qual será o nome do bot. Então eu vou chamar ele aqui de Burger Bot. Claro que você não pode usar o mesmo nome que o meu, senão ele vai estar dizendo que o seu nome é igual. Então você tem que pensar num nome diferente. E lembrando, Burger Bot já foi usado. Então eu vou chamar ele de Dev Burger Bot. Pronto. Ele tem que finalizar com o nome Bot. Se você não colocar Bot no final, ele não vai funcionar. A única forma de dar um nome aqui é ele finalizando em Bot. Ok, ele está dizendo aqui que foi feito corretamente. Eu posso entrar aqui neste link que ele vai me passar. E se eu clicar aqui agora, eu estou falando diretamente com o meu bot. E se eu apertar em iniciar, eu vou iniciar a conversa com o meu bot. Mas não clique isso aqui ainda, porque nós não temos o bot funcionando. Então não vai acontecer nada ainda. Mas tem uma informação importante que você vai receber do Botfather aqui. Que é o seguinte. Esse API Token. Essa mensagem aqui é como se fosse nosso login e senha para conseguir usar um bot dentro do Telegram. Então não fecha essa janela, você vai precisar dela. E agora nós vamos voltar no RepoLit. Então volte na janela que você havia criado anteriormente. Então agora para que nós possamos receber mensagens e responder as mensagens que estão sendo enviadas para o nosso bot, nós temos que criar um programa que vai interpretar isso. E nós podemos fazer isso através da linguagem de programação Python, que é uma das mais simples. E nós vamos fazer isso da seguinte forma. Você vai digitar aqui Import Requests, que é a biblioteca que nos permite fazer requisições para o Telegram. Depois Import Time, que será necessário para que nós possamos aguardar alguns segundos antes de ler a próxima mensagem. Então agora nós queremos ler as mensagens que estão chegando para o nosso bot. Então agora nós temos que ler as mensagens que estão chegando. Como que eu faço isso? Eu posso fazer isso aqui dentro de um loop, um laço infinito, para que ele continuamente fique procurando por novas mensagens. Então eu vou dizer aqui While True, eu vou definir o meu token. E onde está meu token? O token está aqui no meu bot father. Então eu vou pegar aqui, vou copiar essa mensagem, Ctrl C. E aqui eu vou colocar dentro de uma variável. Ok? Então precisa colocar aqui dentro de strings. E agora eu tenho que digitar aqui URL Underline Base. O URL Base é onde eu estarei pegando as mensagens que chegam do bot. E para fazer essa requisição nós temos que acessar o API do Telegram. O API é uma forma de consultar mensagens online. Então eu vou dizer aqui F, aspas simples. E aqui eu vou digitar o link do API do Telegram, que é o seguinte. HTTPS 2 pontos, barra barra API ponto Telegram ponto org, barra bot. E aqui, entre chaves, eu vou colocar o meu token. Porque esse token representa o meu bot e não o bot de outras pessoas. Então eu vou colocar aqui o meu bot, barra. E aqui eu vou dizer Get Updates com letra maiúscula no U. Isso aqui quer dizer que eu vou pegar as atualizações desse bot. E depois que eu pegar as atualizações, eu preciso de fazer essa requisição. Eu já tenho aqui o link para onde eu vou mandar a minha requisição. E agora eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou fazer um requests ponto Get. E aqui eu passo o URL Base. E eu vou guardar essa informação em uma variável chamada resultado. Então quando eu faço isso aqui, eu já tenho o resultado das mensagens que estão sendo enviadas para o meu bot. Então eu só preciso de imprimir esse resultado dizendo Print Resultado.json. E aqui, para que ele não faça isso tão rápido que você não consiga interpretar as informações, eu vou dar uma pausa aqui de 10 segundos usando o Time.sleep. Ok? Isso é tudo que você tem que fazer e nós já conseguimos agora usar o nosso bot. Então vamos dar aqui um Run. Apertando esse botãozinho verde aqui em cima. E agora o seu bot já está funcionando. Então como que eu posso saber se ele está funcionando de fato? Eu vou entrar agora no Telegram e vou mandar uma mensagem para ele. Então agora eu posso clicar no meu link aqui, DevBurgerBot. E vou clicar em Start. Cliquei em Start. Agora eu vou voltar aqui no meu Repollet. E ele está dizendo aqui que ele recebeu uma mensagem. Mas eu não mandei nenhuma mensagem. Então vamos mandar uma mensagem agora para o meu bot. Olá. Vamos voltar aqui agora. Aham! Então nós já temos uma resposta. Então aqui você pode ver que ele mandou uma mensagem que pode parecer um pouco complexa. Eu vou parar aqui agora, dar um Stop. Para que ele não continue mandando as respostas. Mas se nós entrarmos aqui e se você olhar aproximadamente aqui, até aqui. Ele tem várias informações referentes a mensagens que ele acabou de responder. Mas a mais importante para a gente neste momento é essa aqui. A propriedade Text. Que é Olá. Ou seja, nós já temos agora uma mensagem recebida. Se você conseguiu fazer essa parte, deixe nos comentários aqui, Recebido. Então dessa forma eu já consigo receber as mensagens. Então nós podemos já pensar aqui em responder a mensagem agora. Mas eu não quero que ele fique desestruturado da forma que ele está agora. Porque se eu rodar aqui agora, dar um Play, ele vai fazer o quê? De 10 em 10 segundos ele vai começar a me mandar. Ele vai me mandar uma lista de todas as mensagens que já foram recebidas pelo bot. Mas isso não é muito organizado. Porque agora eu não sei qual é a primeira mensagem, qual é a última mensagem. Se eu respondo a primeira, se eu respondo a última. Então para organizar tudo isso, nós temos que colocar essa estrutura inteira dentro de uma classe. Porque quando eu coloco dentro de uma classe, eu consigo organizar as informações importantes. Mas dessa forma aqui, ele vai mandar todas as mensagens para você. E você vai ficar um pouco perdido aqui, sem saber qual é a primeira mensagem, qual é a última. Então como que eu posso identificar qual é a última mensagem que foi enviada, para que eu possa responder só a essa mensagem. Se nós subirmos aqui, você vai perceber que existe uma propriedade chamada Update ID. E aqui ela está com o valor de 2000. E ela está com este valor aqui, certo? Que finaliza em 809. E aqui ela está só sendo repetida várias vezes. Mas agora se eu mandar uma nova mensagem, ele vai ser atualizado de 09 para 10. Então eu vou rodar aqui novamente. E agora eu vou mandar uma nova mensagem. E eu quero que você se atente aqui. E aqui esse valor do Update vai aumentar em 1. Então eu vou mandar uma nova mensagem aqui. Boa tarde. E vou voltar aqui no meu REPLIT. E agora eu vou parar o bot. Então agora nós podemos confirmar que a cada nova mensagem, o Update ID é incrementado por 1, olhando aqui. Então a última mensagem tem o Update ID 812, finalizando em 812. Se eu continuar subindo aqui para encontrar a mensagem anterior a essa, nós temos aqui o Update ID que finaliza em 811. E se eu subir mais um pouquinho, nós temos aqui a mensagem que finaliza em 810. Então é sempre dessa forma, ele vai estar sempre incrementando por 1. Então nós podemos assumir que para novas mensagens serem lidas, eu apenas preciso de ter o valor da última mensagem mais 1. E assim eu posso ler essa nova mensagem. Então vamos agora organizar nosso código em forma de estrutura de classe. Então agora eu vou apagar esse código aqui. Nós vamos importar uma nova biblioteca chamada JSON. E nós vamos estar utilizando ela para ler as respostas. E aqui eu vou criar uma classe chamada classe TelegramBot. Ok, dois pontos. E aqui dentro nós vamos definir quais são as configurações iniciais que vão acontecer quando eu crio essa classe. E aqui você vai dizer def__init. E aqui dentro você vai passar o self. Ok? O self é apenas uma forma de você passar valores dentro da sua classe para que você possa usar ela dentro da sua classe. E aqui nós vamos definir as informações iniciais. Como por exemplo, qual o valor do token. Que nós iremos pegar aqui de novo do Telegram. Do nosso Botfather. E aqui dentro você vai copiar novamente esse código. Vou colocar aqui dentro. E agora guardar a informação de onde estaremos enviando essa requisição. Vamos chamar de URLBase. Então nós vamos agora criar uma requisição dinâmica que usa o nosso token. Então F, dois pontos, para criar um string dinâmico. E aqui eu vou dizer api.telegram.org. Barra bot. Abre e fecha aspas. E aqui eu passo o nosso token. E finaliza com barra. Pronto. Essas são as configurações iniciais. Agora eu preciso de criar alguns métodos. Eu preciso de criar um método que vai iniciar o bot. Eu preciso de criar um método para... Eu preciso de criar uma forma de obter as mensagens. Eu preciso de criar uma resposta. E eu preciso de uma forma de responder essas mensagens. Só lembrando que aqui eu preciso estar usando o self. Então self.urlbase. Ok. Então agora nós vamos definir o comportamento padrão do nosso bot. Então vamos criar aqui uma função chamada iniciar. E vai receber o self para que ele possa acessar essas propriedades aqui. Então agora nós iremos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro pegar o update id. E definir ele como none. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que inicialmente nós não temos uma mensagem para comparar. Para saber se ela é a primeira ou a segunda. Então ele tem que estar inicializando como none. E aqui como nós queremos que isso fique rodando sem parar. Nós vamos criar um loop. While true. Ele vai continuar rodando isso aqui. Então aqui para obter as mensagens que estão vindo do bot. Eu preciso de criar uma função que faz isso. Então nós vamos criar aqui a função que obtém as mensagens. Para que nós possamos usar ela aqui em cima. Certo? Então por enquanto nós não temos. Então eu vou deixar aqui um pass. Mas nós vamos criar aqui agora a função. Mensagens. Vou passar o self para que eu possa acessar as propriedades. Que foram definidas aqui em cima. E eu preciso também de passar um update id. Para que eu possa pegar apenas a última mensagem que foi enviada. Então agora para que eu possa obter as mensagens. Eu vou usar o método getUpdates. Então eu vou guardar aqui dentro de uma variável. Chamada linkRequisição. E aqui dentro eu vou montar esse link. Então esse link será um link dinâmico. Então eu vou dizer f, aspas simples. E aqui eu vou passar entre chaves. O self.urlBase. Que ele vai estar usando a nossa base aqui. Mas um método específico que obtém as novas mensagens. Então barra getUpdates. Mas como você viu aqui. Se eu não definir uma pausa. Ele vai continuar fazendo requisição muito rápida. E isso não é interessante. É interessante que ele aguarde um certo tempo. Vamos dizer assim. Um intervalo de 100 segundos. Se dentro de 100 segundos ele receber uma mensagem. Aí ele retorna para a gente. Se ele não receber. Ele espera 100 segundos. Antes de fazer uma nova solicitação. E assim você não vai ter problemas com o seu bot. Então eu vou dizer aqui. Eu vou passar aqui um parâmetro chamado timeout. Igual a 100 segundos. Então 100 segundos. Ou seja, ele vai aguardar 100 segundos. Antes de fazer uma solicitação. E se dentro de 100 segundos ele receber uma mensagem. Aí sim ele vai já fazer a atualização para você. E o nome disso é chamado de long polling. E por acaso. Se essa mensagem não for a primeira mensagem da pessoa. Eu preciso de pegar apenas a última mensagem. E para fazer isso. Nós podemos verificar se existe um update ID. Então if update ID. Que significa uma mensagem. Nós podemos fazer o seguinte. O nosso link requisição será alterado. Nós vamos fazer o seguinte. Um string formatado. Que vai pegar o seguinte. Ele vai pegar o nosso link da requisição. Que foi definido aqui em cima. E adicionar a ele um parâmetro. Que vai nos permitir pegar apenas a última mensagem. Que é o seguinte. Vou colocar aqui um parâmetro extra. Então end offset. Igual a update ID. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu quero que você me mande apenas. A mensagem que contém esse update ID. Mas se eu passar diretamente o update ID aqui. E não incrementar por um. Ele vai pegar a penúltima mensagem. Mas como eu quero a última mensagem. Eu vou dizer mais um. Para que ele me entregue aqui a mensagem mais recente. E agora nós podemos fazer a requisição aqui. Usando o requests.get. E aqui eu passo o link da requisição. Eu vou guardar isso aqui dentro de uma variável chamada resultado. E agora eu vou retornar o conteúdo dessa mensagem. Usando o return. json.loads. E aqui eu passo o resultado. .content. Então eu quero apenas o conteúdo deste resultado. Então agora nós podemos usar essa função. Obter mensagens aqui em cima. Então eu vou dizer self.obter mensagens. E aqui eu passo o update ID. Aqui eu vou guardar essa informação. E eu vou guardar essa informação dentro de uma variável chamada atualização. E nós iremos extrair de dentro dessa atualização apenas os resultados. Então você vai dizer atualização. Indexado. Então eu vou acessar uma propriedade dentro do resultado chamado result. Vou guardar essa informação dentro de uma variável chamada mensagens. E aqui caso ele tenha recebido uma nova mensagem. Então if mensagens. Mensagens. Nós iremos. Então se ele receber uma mensagem aqui. Eu vou responder a pessoa que mandou essa mensagem. Então nós iremos ler cada mensagem que chegou. Usando um loop. For mensagem. Em mensagens. 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 Dois pontos. Então eu preciso saber o update ID daquela mensagem. Eu posso fazer isso usando o seguinte. Mensagem. Indexado de update ID. Então eu quero a propriedade update ID. Vou guardar ela aqui em uma variável. E eu preciso saber também quem me enviou essa mensagem. E eu posso fazer o seguinte. Mensagem. Indexado de message. Indexado de from. Indexado de ID. Então eu vou pegar aqui o ID de quem me enviou essa mensagem. Eu vou chamar isso aqui de chat ID. Então agora eu já sei para quem que eu tenho que enviar a minha mensagem. Então agora eu vou criar essa resposta. Então vamos fazer o seguinte aqui. Agora nós temos que criar a resposta. Resposta. Eu vou fazer isso dentro de uma função. Para que fique mais organizada. Então eu vou criar aqui a função chamada criar resposta. Ela vai receber o self apenas por enquanto. E por enquanto nós vamos simplesmente retornar. Olá. Bem-vindo. A nossa loja. E nós já vamos complementar isso aqui. Para que ele possa criar um menu completo. Mas vamos primeiro ver se vai funcionar. Então aqui eu vou dizer o seguinte. Self. Criar resposta. E vou guardar essa informação. Em uma variável chamada resposta. Então agora tudo que eu tenho que fazer. É responder a pessoa. Então nós vamos fazer o seguinte. Responder a pessoa. Então eu vou criar aqui uma nova função. Para fazer isso. Def. Responder. Ela vai receber o self. Ela vai receber a resposta que nós criamos. Na linha anterior. E também. Ela precisa saber para onde vai estar sendo enviado. Essa mensagem. Então eu preciso passar aqui o chat ID. Para que ela envie para a pessoa certa. E aqui nós vamos usar um novo método. Do API do Telegram. Chamado send messages. Que vai enviar a mensagem. Então nós vamos montar um link aqui. De envio. Então. Link de envio. É o seguinte. Um link formatado. Então. Aspa simples. Nós vamos utilizar aqui. O URL base. Então. Self. Url base. E aqui na frente. Nós vamos passar um novo parâmetro. Que é o send message. É importante você digitar exatamente. O que eu estou fazendo aqui. Ou não vai funcionar. Letra M. Maiúscula. É necessário aqui. E aqui nós vamos passar. Para qual. Chat ID. Ele vai estar enviando. Então. Chat ID. Ele vai enviar para. O chat ID. Que nós estamos recebendo aqui. Como parâmetro. E agora nós temos que definir. Qual a mensagem que será enviada. Usando a propriedade. Text. Igual a. E aqui eu passo. A resposta que será enviada. Perfeito. Então. Tudo que eu tenho que fazer agora. É fazer essa requisição. Usando o. Request. Ponto. Get. E aqui eu passo o link. De envio. Ok. Então. Nós já podemos responder. Então. Eu volto aqui em cima. E. Nós vamos agora apagar esse comentário. E dizer o seguinte. Self. Responder. E aqui eu tenho que passar a resposta. E eu preciso também passar o chat ID. Então. Vou passar o chat ID aqui. Pronto. Agora já podemos testar. Então. Para testar. Nós vamos descer aqui. Eu vou dizer o seguinte. Bot. Igual a. Telegram bot. Que é o nome do bot. Que eu criei. Aqui em cima. Você tem que dar o mesmo nome. Então. Eu estou apenas aqui. Inicializando o nosso bot. E eu vou chamar a função. Iniciar. Bot. Iniciar. Então. Uma pequena correção aqui. Vamos remover essa barra. Que vai estar aqui. Com uma barra extra. Então. Uma pequena correção aqui. Dentro da função responder. Vamos colocar aqui. Chat ID. Igual. Para que ele saiba. Para qual chat ID. Ele vai responder. Então. Eu vou rodar aqui. Novamente. E agora. Nós vamos mandar uma mensagem. Para o nosso bot. Ele já até respondeu aqui. As mensagens anteriores. Mas eu vou mandar aqui. Uma nova pergunta para ele. Olá. Ah. Funcionou. Se você conseguiu fazer até aqui. Digite nos comentários aqui. Passo 1. E pessoal. Se você gostaria de continuar. Aprendendo sobre programação. E desenvolvimento de software. Não esqueça de se inscrever. Nesse canal. E compartilhar esse vídeo. Com todos os seus colegas. E seus amigos. Para que eles possam também. Aprender a criar bots. E agora. Nós vamos montar o nosso menu de resposta. Escolha uma opção dentro desse menu. E receba uma resposta baseada. No que ela digitou. Então. Eu preciso saber. Se a pessoa está mandando a mensagem. Pela primeira vez. Para que eu envie o menu. Para ela. Nessa situação. Então. Como eu posso identificar. Se é a primeira vez. Aqui no nosso resultado. Eu vou subir aqui. Onde nós estamos lendo as mensagens. Nós podemos ler uma propriedade. Chamada Message ID. E essa Message ID. É o número da mensagem. A primeira mensagem. Segunda mensagem. Terceira mensagem. E se for a primeira mensagem. Nós podemos assumir. Que é o primeiro contato da pessoa. Então. Eu vou fazer o seguinte. Vou acessar. Mensagem. Indexado de Message. Indexado de Message ID. E aqui. Além disso. Eu vou querer saber. Se isso aqui é igual a 1. Se for igual a 1. Então. Quer dizer que é a primeira mensagem. Caso contrário. Não é a primeira mensagem. E aqui. O resultado disso aqui. Vai retornar um True ou False. Um verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro. Nós vamos guardar essa mensagem aqui. Dentro de uma variável. Chamada. É primeira mensagem. Ok. Então agora. Para fazer uma resposta mais inteligente. Nós iremos ler o que a pessoa mandou. E nós iremos também saber. Se aquela é a primeira mensagem ou não. Então. Eu vou passar aqui. Mensagem. E vou passar. A variável. É a primeira mensagem. Então. Agora. Nós vamos alterar o nosso método. Criar a resposta. Para que ele fique um pouco mais inteligente. Então. Ele vai receber aqui. Além do Self. Ele vai receber a mensagem. E vai receber. A propriedade. Dizendo se é a primeira mensagem ou não. Então. A primeira coisa que eu vou querer saber. É o seguinte. If. É. Primeira mensagem. Igual a True. Então. Se for a primeira mensagem. Nós vamos retornar para a pessoa aqui. O nosso menu. Então. Nós vamos montar. A mensagem completa. Que você está vendo aqui na tela. Para fazer isso. Nós podemos fazer um. Três aspas. Três aspas. E aqui dentro. Nós iremos. Digitar a mensagem. A mensagem vai ser a seguinte. Olá. Bem-vindo. A nossa. Lanchonete. Digite o número. Do hambúrguer. Que gostaria de pedir. Nós temos que quebrar. E agora. Nós temos que quebrar a linha. E mandar as opções. Cada uma na sua própria linha. Como que eu posso fazer isso? Você vai aqui em cima. Importar uma nova biblioteca. Chamada OS. Import OS. E aqui nós vamos descer novamente. Nós vamos criar aqui um string formatado. Então. Você vai colocar aqui o F. De string formatado. E aqui. Nós podemos quebrar a linha. Usando o OS. Linesap. Então. Ele vai quebrar a linha. Para a gente. Usando essa função aqui. Da biblioteca OS. E agora. Eu só tenho que digitar. As opções do menu. A opção 1 será. Queijo. Queijo. E aqui eu vou quebrar a linha. Usando de novo. OS. Linesap. Vou passar a opção 2. Que é o seguinte. Duplo. Burger. Abre fecha. Chaves. E aqui dentro. Eu vou quebrar a linha. Usando o Linesap. Novamente. E aqui a terceira opção. Que é o. Triple X. Então. Caso seja a primeira mensagem. Ele vai receber. Essa resposta aqui. Mas. Caso contrário. Nós vamos agora tratar para cada resposta. If. A mensagem que ele passou. Foi. 1. Eu vou retornar aqui. O preço do. O preço desse hambúrguer. Então. F. Max. O valor desse. E que eu passo o valor. Depois eu vou quebrar a linha. Perguntando se a pessoa. Linesap. E agora eu vou quebrar a linha. E na próxima. Linesap. E aqui na próxima linha. Eu já vou enviar. Uma pedido. Um pedido de confirmação. Confirmar. Pedido. E aqui entre parênteses. Sim ou não. Ok. Não preciso desse espaço extra aqui. O processo agora é o mesmo. Para a mensagem 2 e 3. Então. Vou copiar aqui. Vou acelerar o vídeo. Então. Agora eu vou tratar também. Os casos. Onde a pessoa confirma. O pedido. Então. If. Mensagem. In. Então. If mensagem. Igual a. Sim ou sim. Lembrando aqui. Que a pessoa pode digitar. Com letra maiúscula. Então. Vou pegar a resposta. Que ela me enviou. E vou transformar ela. Em letra minúscula. Usando. Usando este método aqui. Dois pontos. E que eu vou simplesmente. Retornar uma mensagem. Dizendo. Pedido. Confirmado. E se a pessoa mandar. Qualquer outra mensagem. Que não caia. Nenhuma dessas condições. Eu vou simplesmente. Dizer aqui um else. Então. Se ela não. Respondeu nada disso. Eu vou simplesmente. Perguntar aqui o seguinte. Gostaria. De acessar. O menu. Digite. Menu. Ok. Então. Se a pessoa digitar menu. Eu preciso tratar isso também. Então. Vou voltar aqui. E exibir. O menu. Em duas condições. Quando a pessoa está enviando a mensagem. Pela primeira vez. Or. Então. Ou então. Quando a mensagem. For igual a. Menu. E que a mesma questão. Se a pessoa digitar. Em letra maiúscula. Eu vou tratar. Transformando aquela. Resposta em letra minúscula. Então. Nós iremos retornar. Essa mensagem aqui. E aqui em cima. Antes de iniciar. Nós temos que extrair. Apenas a parte da mensagem. Então. Para fazer isso. Nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos fazer um. Mensagem. Indexado de. Message. Indexado de. Text. E que eu vou guardar essa informação. Dentro da mesma variável. Chamada mensagem. E agora. Nós podemos rodar o nosso bot. E verificar se ele está retornando o nosso menu. Corretamente. Vamos lá. Dar um run aqui. Então. Eu vou mandar uma mensagem aleatória aqui. Oi. Ah. Ele já percebeu. E já está respondendo. Está dizendo aqui. Se eu gostaria de ver o menu. Então. Eu vou digitar aqui. Ah. Funcionando. Legal. Se você conseguiu fazer essa parte. Que deixe os comentários funcionando aqui embaixo. E agora. Eu vou digitar uma opção. Agora eu vi que eu percebi. Eu escrevi duplo. Vamos pegar o duplo. Burger. Digitado errado ali. Duplo burger. Ah. Duplo burger. Está aqui a nossa opção. Vamos confirmar que eu quero um pedido. Funcionando perfeitamente. Então. Parabéns. Se você chegou até aqui. Nós temos agora um bot funcionando. Que faz aqui. O envio de menus. E você pode agora. Para compartilhar esse bot. É muito simples. Tudo que você tem que fazer. É o seguinte. Você precisa passar o link. Deste bot. Que você vai pegar. Direto do bot father. Este link aqui. Então. Quando eu passo. Este link para alguém. Se o seu programa estiver rodando. Estiver online. Ele vai funcionar. Então. Como nós estamos rodando. Dentro do RepoLit. Enquanto esse aqui estiver executando. Estiver online. O seu bot vai estar online também. Então. Perfeito. That's it. Então. Para você compartilhar. A sua solução. Como que você pode fazer. Eu vou parar o meu aqui. E vou clicar em share. Depois que eu clicar em share. Eu vou aqui embaixo. E vou. Selecionar. Essa opção. Copy RepoLink. Copiar. E agora você tem o link. Que você pode passar para alguém. Certo? Esse link do meu. Inclusive. Vai estar na descrição deste vídeo. E se você gostaria de aprender. A criar automações do zero. Eu tenho um curso chamado. Mestres da automação. Que está com mais de 200 alunos. Atualmente. E se você gostaria de saber mais sobre ele. E se inscrever. Você pode também clicar no link. Que vai estar na descrição deste vídeo. E se você gostou deste vídeo. Não esqueça de se inscrever. Clicando aqui. E de continuar aprendendo. Clicando aqui. E lembre isso pessoal. Se vale a pena. Você deve aprender. E se você gostaria de 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 aprender.